Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Hoje estamos aqui para analisar o episódio 5 da quarta temporada de The Kardashians. E assim, tem muita coisa acontecendo nesse episódio. Eu já quero me apressar na introdução, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. E com seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. O nome desse episódio é É Preciso Uma Aldeia. Sim, Kika Dasha vai se mudar pra Amazônia. Não, gente. É só um ditado que ela usou, inclusive no episódio passado, que é It Takes a Village. Que basicamente é sobre criar uma criança e que na verdade não precisa de uma pessoa, e sim de uma aldeia. Eu diria assim, uma vila, um vilarejo. Eu acho que a aldeia ficou estranha aqui na tradução, né? Mais uma vez eu corrigi na Star Plus, mas tudo bem, tá? É só uma sugestão, uma crítica construtiva. E aí, a gente já começa na conversa do episódio anterior. É, meus amores, as gatas vieram pra jogar e jogar pesado. Porque não tem essa de ficar enrolando agora, pegar uma briga e estendê-la por seis episódios. Tudo bem que eles estão fazendo isso com essa coisa da Chloe e do Tristan, mas eu acho que acaba nesse episódio aqui. Assim espero. Inclusive, sobre isso, eu percebi que os episódios que eu tenho analisado, eu tenho gerado muito em torno dessa narrative. Mas vocês, eu amo essa narrativa. Eu tinha algum tráfego sobre o Trash Tank Thompson exposto aqui no meu canal. Então vocês, eu realmente amo essa narrativa. Sim. Enquanto elas discutiam, eu fui perceber que na verdade isso era só um jeito da Mamacris humanizar a situação do traste. Se aqui que é ardilosa, é porque ela puxou esse traço de nossa mami. A Mamacris, trazendo um episódio de traição dela, é como se ela estivesse humanizando, que ela também trai. E apesar de tudo, ela é aceita pela gente. Só que o da Mamacris foi uma vez. O do Tristan, gente, eu fiz os podres aqui. Esse vídeo demorou a sair porque era muita traição que tinha que documentar. E aí eu sinto que, trazendo essa situação da Mamacris, é como se o Tristan tivesse cometido um erro. E não vários. Como ele realmente fez. E pior, a Mamacris falou que se não tivesse tido essa traição, não teria o divórcio. E, consequentemente, ela não conheceria quem na época era Bruce e hoje é Caitlyn. Pra ter Kylie e sem sal. Mamacris, que golpe baixo, viu? Eu realmente não esperava isso de você. Aliás, eu esperava sim, né? Mas eu não tava querendo isso. Jogo sujo! Sujo, mãe! Se deu respeito, mulher! No auge da sua vida! Aí a Chloe, que tá do outro lado da situação, né? Não de quem trai, mas de quem é traído. Perguntou o que que passou na cabeça da Mamacris. O que que o pai dela deixou de fazer pra que ela se sentisse, assim, na vontade de trair. E aí, a Mamacris falou que tava tudo bem demais. E que ela ficou pensando como seria na grama do vizinho, né? O famoso, ah, a grama do vizinho é mais verde que a sua. E aí ela foi lá, foi ver, se arrependeu. E foi um dos maiores erros da vida dela. E quer que a Chloe seja muito cuidadosa em relação a deixar uma pessoa legal sair, assim, da sua vida. Pessoa legal, a Mamacris tentou dizer que é o Tristan. Só porque ele é bonzinho agora, não é que apaga o que ele fez no passado. E a dor que ele causou na Chloe, tipo assim, é uma ferida que é muito difícil, sabe? De cicatrizar. E eu acho que é uma ferida que, com essa insistência, não só dela, né? Mas das outras irmãs também. De que a Chloe continue ou retome alguma coisa com o Tristan. Não deixa essa ferida cicatrizar, entendeu? Como que a gente quer que essa mulher supere esse homem se ninguém deixar ela em paz pra ter o tempo de cicatrização? E aí a Mamacris fica, ai, mas eu só não queria que você deixasse alguém legal sair da sua vida. Você pode se arrepender no futuro, vai saber o que o futuro reserva. Mãe, isso se chama livramento. Vamos dar o nome correto pras coisas? Vamos. Isso é bom na terapia porque você começa a dar nome pras coisas. E aí vai entendendo que, tipo assim, não é que eu tô com raiva. É porque isso aconteceu e me deixou angustiado. Mas eu não li como angústia e sim como raiva. Mas no final a Mamacris dá aquela amarrada falando assim, olha Chloe, eu só quero que você seja feliz. E a Chloe, nossa, deu um fecho assim, com um abraço. Falando assim, mãe, eu já sou feliz. No meu momento de vida, eu estou priorizando o tempo que eu tenho com os meus filhos. Porque é muito fácil eu chamar alguém pra cuidar deles e simplesmente terceirizar essa função. Eu não quero me relacionar no momento porque eu sinto que o tempo que eu tenho pra priorizar os meus filhos, eu ia dividir estando em um relacionamento com outra pessoa. E não é o que eu quero no momento. É muito importante a Chloe dizer isso porque quer dizer que ela está se nutrindo do cuidado com os filhos e também com o amor que ela dá e o amor que ela recebe de volta. Gente, eu tô tão terapêutico nesse vídeo, né? Corumba! E assim, gente, nós cancerianos, a gente preza muito pela casa, sabe? É a casa que reenergiza a gente, é o cuidado. Então a Chloe tá fazendo certo. Agora eu estou abraçando o meu cristal, tá? E eu amo a Chloe, né? E no final ela falou assim, mãe, me dá um tempinho, por favor. Agora vamos para a Kika, Going to Parents. E aí ela tá assim, ai, que eu vou ver alguns joguinhos lá em Paris e também ver meu amigo Chupet. Mas na verdade, nesse episódio eu descobri que é a Chupet. Então eu caí numa fake news do Met Gala. E eu estou muito chateado por isso. Peço imensas e profundas desculpas. Olha aqui no meu olho. Desculpa! Eu tenho esse compromisso com a verdade. E se eu falei que o Chupete era macho, saiba que Chupete é uma fêmea. A Chupete! A Chupetinha! E aí a Kika, falando sobre toda essa coisa de maternidade, ela foi num podcast, dar uma entrevista e falou que sofre muito. Ser mãe solo é sempre um desafio. E ela foi criticada por isso. E ela foi criticada por isso, porque, né? A mãe é riqueira. Ei, filha! Eu, como um pai solo temporariamente... Aliás, eu sou pai solo de três, praticamente, né? Ouviu, né, amor? Que, apesar dela ter babás, um chefe de cozinha, ainda assim, no final das contas, os filhos vão sempre buscar ela. Então, ela deu um fecho ali materno, né? Inclusive, eu achei muito estratégico da parte das Kardashians no geral. Mas a Kika, né? Que sempre gosta de responder essas polêmicas no reality. Porque ela tira do povo o controle dele sobre a narrativa dela e traz pro reality. Fala assim, ah, é? Esse é o meu espaço e eu vou dar a minha perspectiva. Lembra lá da Variety que ela falou assim... Ai, gente, eu tenho saudade dessas tretas, viu? Eu até fiquei pensando que, assim... Eu acho que eu gosto de falar de Kardashians no geral. Porque me dá muita liberdade de assunto, sabe? Às vezes eu fico pensando assim... Nossa, eu fico conhecido só por falar de Kardashian? Não é um assunto muito grande no Brasil, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim... Eu entrego visualizações e conteúdo constante aqui no YouTube. E eu acho que não é só porque eu falo delas, mas é o jeito que eu falo delas. Então, elas servem mais como um jeito de eu expressar todas as paranoias que moram aqui na minha cabeça. Sabe? Mas eu falo, assim, de outras pessoas. Mas eu também sinto que o jeito que as pessoas recebem, quando eu falo de Kardashians... É muito mais aberto do que quando eu falo de outras coisas. Tipo, a CardB não tá causando mais. E as Kardashians tão sempre fazendo coisa. Dito isso... Eu vou até colocar lá na comunidade, daqui do YouTube, que eu vou abrir o departamento de vídeos prometidos. E aí a gente vai colocando uma lista lá pra eu cumprir todos esses vídeos. Eu sei que no episódio passado eu prometi uns quatro. Inclusive um macho para a Khloe, que eu tô muito empolgado de fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim... Ai, tretas homéricas das Kardashians, né? Eu vou amar fazer esse vídeo. Mas aí eu vou pedir a Laís, que é a roteirista aqui, pra separar e ter um elemento surpresa, entendeu? Eu vou reagir, assim, no susto. Certo. Agora a gente vai pro Scott visitando casas. Nessa parte, quando eu tava assistindo, pra resumir aqui pra você... Eu fiquei pensando assim... Nossa! Entregaram bastante, né? Na mão do Scott. Tipo, vai ter uma parte do episódio que é só dele. Aí chega assim... Que dor. Meus olhos arderam. A minha pressão falou assim... Breno, eu não vou te abandonar. Eu não vou baixar. Por mais que a sensual tenha chegado, conte comigo. E o Scott fala que ele realmente vai precisar da cirurgia. Porque ele tava andando de moto com o Meizo. E aí deu um mau jeito lá. E ele falou assim... Cara, ferrou pra mim. Vou ter que fazer a cirurgia. Inclusive ele começa a fazer a cirurgia nesse episódio aqui. A gente vai ver. Aí, a sensual começa. Ai, que eu preciso de ajuda com o meu cachorro. Ai, que assim... Meu cachorro tá muito desobediente. Eu acho que ele tem ansiedade de separação. Assim como eu tenho ansiedade. Ai, eu sofro muito com ansiedade. E é por isso que eu tenho medo de pensar que quando eu tiver filhos, como que vai ser? Porque a minha ansiedade tá muito atacada ultimamente. Aí o Scott... É, tipo... As pessoas te veem com dinheiro. Um bom emprego. Realmente muito bom. Porque a menina é nem medíocre, né? Ela é abaixo disso. E se vende como a mais bem paga do mundo. E o Scott falou assim... Ai, que você tem... Beleza. É relativo, né, gente? É relativo. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Para de reclamar, papá! Papá! Ela só reclama! Ela só reclama... Para! Ai, gente. Tenha um pouco de compaixão comigo. Não! Você olha no espelho. Vai fazer uma terapia. Vai gastar dinheiro. Para de reclamar, caralho. Vai fazer uma filantropia. Sabe? Cuidar, dar um pouco para as pessoas. Ao invés de dar só reclamação. Meu Deus, que menina chata! 2023 ela não melhora! Eu quero fazer também um vídeo da Kylie humilhando ela mais uma vez. Porque a Kylie vai lançar a marca de roupa, né? E as fotos que a Beiçuda postou. Inclusive eu sofri muito hate. Que eu fui comentar assim... Isso aí, Beiçuda, no post. E o povo, nossa, invejoso. Ai, que desnecessário chamar a menina de Beiçuda. Gente, se você está na internet em 2023 e consome o conteúdo da Kylie e não sabe quem eu sou, desliga. Desliga a internet porque não é lugar para você. Tá bom? Ficar se mordendo o que eu chamei a Beiçuda de Beiçuda? A te manca, né? Aí sim precisa ter um pouco de compaixão consigo mesmo. E digo mais. Vai ter compaixão? Sim, eu tenho compaixão. Mas pra quem precisa? Essas meninas mimadas, piquem, sem sal, ruim de serviço? Fia. Fia. Dito isso, agora a gente vai pro aniversário da True. E aí já começou mal com o Tristan dando depoimento. Logo depois da Khloe. Tipo, gente, vamos parar de dar moral pro Tristan. É compaixão com a sem sal, é compaixão com o Tristan. Eu sou o quê? Tá achando que eu sou o quê? Um poço de idiota? Me respeita. Até engasguei. Me respeita. E é uma data sensível porque é aniversário da True, mas também é aniversário da mãe do Tristan. A avó da True que faleceu. E aí gerou toda essa comoção na casa da Khloe. Tanto é que o Tristan foi pra lá com o irmão. E a Khloe se esforçou muito pra que fosse um dia leve. E aí chega Kourtney Kardashian e o Góins. E assim, ela está louríssima, né? Nós loiros. E eu fiquei pensando. A True faz aniversário em abril. Como que a Kourtney tava com o cabelo descolorido se ela tava grávida? Porque a gravidez dela, ela revelou em junho. E ela já tava com um grande bucho. Outra coisa. Apareceu a Margarida sem glúten, né? Depois de muitos episódios. Tá descansada, filha, de não fazer nada? Eu achei estranho, tá? Lembra aquele anúncio que ela fez? Tipo, Travis, I'm pregnant. Lá no show dele com cartaz, uma barriga de todo tamanho. E o gás? Não está fazendo sentido. Será que ela descoloriu o cabelo? Que assim, não parece lace. Que tem raiz, sabe? Se bem que ela deixou a raiz crescer, né? Porque eu fiquei pensando. Se ela revelou a criança. Nossa, mas o bucho tava muito grande, né? Em junho, mês 6. 7, 8, 9, 10. Supondo que ela tava de 4 meses. A barriga começa a despontar com 4. Acho que sim, né? Depois do terceiro mês, sei lá. Tipo assim, você vê que é uma barrigona mesmo e tal. Então, assim, neném, tá pra nascer. Você deve vai nascer no dia do aniversário. E eu vou tá viajando. Vou ter que fazer plantão. Não vai não, amor. Tem um pouco de compaixão comigo, gente? Eu não tenho compaixão. Eu não sei se foi uma lace pra levantar suspeitas ou não. Tá vendo por que eu amo ser paranoico? Eu gosto de falar das Kardashian por isso. Ó, eu rendo. É um assunto que eu rendo. Inclusive, a Kourtney estava de parzinho de loura com chuva, tá? O Rain, ele também estava loiro. Depois chegou a Kylie e o Air. O Air é tão bonitinho, né, gente? Chegou a Mamacris também com um terninho meio verde pastel assim. Eu amei, tá? O Air parece ou não parece com a Storm Baby? Eu ainda fico nessa dúvida. Eu acho que ele não parece com ninguém. Nem com a Kylie, nem com o Travis. Ai, por falar em bebê que parece com fulano e ciclano, gente... A Kourtney sabe fazer menina bonitinha. Os meninos, eles não são bonitinhos, tá? Pode ser engraçadinho. Acho que o Maze é tão sensual também. Os filhos do Caveirão. A Alabama, apesar de muita maquiagem, quando ela tá sem, ela é bonita. O Lendo. Ok. Ele não é bonito. Eu acho que, assim... Talvez a combinação Kourtney e Scott não tenha dado muito bom. Espero que Kourtney e Caveirão seja melhor. E a Kylie foi lá e perguntou se a Kourtney tava grávida. E ela respondeu prontamente. Não. Tô não. Ai, gente. Elas são muito inteligentes, né? Ela gosta de ludibriar nós. Estamos assistindo reality tempos depois de quando as coisas aconteceram. Teve um diálogo, inclusive, da Mama Cris com a Kourtney que eu ri muito, tá? Porque a Kourtney falou assim... And you guys... Eu não posso comer açúcar. Aí a Mama... Ai, tem uma mochila aqui e tal. Se quiser, tem açúcar. E do nada aparece o tio se arrumando o colarzinho aqui da Khloe. E a Khloe, não. Eu queria do jeito que tava mesmo. Ele, ai, que tava desarrumado. Falou assim, não. Eu gosto desse jeito. Ele tava igual um cachorro sarnento esfregando na Khloe. E assim... A Cícia até chegou e falou assim... Ai, você já tá cansada disso, minha filha? Ela tô... Nossa, que cola. Quando eu queria como tivesse colado comigo, ele tava lá colando na outra. Agora que eu não quero mais, ele vai ficar colando em cima de mim? Gente, eu tô... Eu tô orgulhoso da Khloe. Depois a gente vai... Nossa, gente, pera. Vamos conversar aqui. A bunda da Khloe... Nossa, é uma fralda de neném. Nesse take aqui, inclusive, tá mais parecendo fralda ainda. É uma bunda muito alta. Tipo assim... A altura... Como... Nossa, tá aí... E as pernas finas. A nossa esmilinguida, né? Kim and Chupet. Nessa parte que eu me dei conta que era a Chupet. Porque o cara falou assim... Here's the lady. E eu fiquei... Caralho. Eu caí numa fake news. A Kika falou que é muito importante ela levar a Chupet para o Met Gala. Porque o Karl Lagerfeld foi responsável por um ensaio da Kika enquanto ela estava grávida da Norte. Ele mesmo tirou as fotos. Então a Kika falou que ia ser muito simbólico se ela levasse agora o bebê do Karl Lagerfeld para o Met Gala. Que é o Met Gala que homenageou ele. Ele é legal? Não. E a Chupet estava assim... Impossível. Pouquíssimas ideias para a Kika Dasha. Ela chegou toda chique, né? Acho que ela chegou até com a cuidadora dela. E aí a Chupet estava assim... Com o rabo doida para dar um bote na Kika. Aí o cara falou assim... Ai, tenta segurar ela depois. E a Kika segurou a Chupet. Minha filha. Pois a Chupet queria arrancar o Botox da Kika no dente. E eu senti... Apesar do Botox tensionar muito a cara da Kika. Eu senti que ela expressou uma reação que o Botox não deixaria. Porque ela viu a vida dela passar ali. Tipo... Você imagina a Kika com a cara arranhada de gato? O tanto que essa mulher não ia surtar? Nossa, ela ia fazer um peeling de fenol assim... Em dois tempos. Para tirar esse arranhado. E aí a Kika concluiu que realmente não vai dar para levar a Chupet. Está tudo bem. Aí agora a gente vai voltar para a festa da Tutu. E assim... Me trouxe mais memórias, né? Porque me fizeram lembrar... Que tinha um tubarão e uma raia dentro de um aquário. Numa festa de criança. Chloe novamente. Porque... Para aliviar um pouco... Tinha o Teiton ainda. Muito bebezinho. 100% bochecha. Aí a produtora perguntou assim para a Chloe. Chloe, sua mãe quer muito vocês dois juntos, né? E aí a Chloe está assim... Ah, tem gente que quer... Que a gente se dá bem... Né? Ver a gente muito amigo e tal. Mas é isso aí. Espero que não tenha nada não. Inclusive... A Chloe estava muito bonita no confessionário, né? Eu preciso falar isso aqui. Eu gostei do cabelão. Da blusa amarrada, eu não sei se eu gosto. Ainda mais que é meiton de pele, né? Parece que ela amarra uma mochiba em volta dela. Mas enfim... O gostoso do Corey apareceu para conversar com o Twista. E aí ele falou assim... Ai, nossa. Prêmio pai do ano, hein? O Corey, eu gosto de você. Não me faz desgostar não, tá? Courtney também. Eu acho que é para irritar a mamã Cris. E ela sabe que a gente vai comentar disso quando ela fala, né? A Courtney está numa dieta sugar-free, sem açúcar. Soy-free, sem soja. Sem cafeína, gente. E glúten-free! O nosso cristal sem glúten não está comendo glúten! E também álcool-free. O que ela ingere, então, nessa dieta tão restrita? Nectar do caveirão. Ai, que nojo! E aí, sobre essa situação do Twista. É oficial, o Twista saiu da casa da Chloe, graças a Deus. Ao mesmo tempo que a Chloe está preocupada. Porque isso pode afetar a vida da Tutu, né? Por exemplo, ela não cresceu perto do pai. Aí, do nada, o pai vai morar com ela. Agora que ele vai partir, que não vai estar lá presente todo dia. A Chloe está com medo do que isso pode causar na Tutu. Só que ele está morando logo em frente à casa da Chloe. Então, ele praticamente não dorme lá, né? Mas, pelo que ela falou, ele vai lá todo dia. Eles passam muito tempo junto e tal. Então, exagerou na situação, né, Chloe? Depois começaram a atacar a pinhata sem a Chloe. Ela ficou triste. Ao mesmo tempo, que ela falou assim, Ai, gente, mas olha, essa festa está tão alta astral. Está um clima tão feliz. Estão muito feliz. E depois mostrou, gente, a True Pair do Bolo. A menina estava em prantos, praticamente. Tipo, só faltou as lágrimas. Eu não entendi porque ela estava tão triste. E aí, carregaram ela e ela continuou, tipo, triste. Acho que é porque o Twista carregou ela, né? Ela já sentiu uma energia ruim ali do pai. Por outro lado, a Chloe estava muito feliz. Falou assim, nossa, que festa boa. Acho que eu dei essa festa. Foi pra mim, entendeu? Mais pra mim do que pra True. Realmente? Vamos agora para Paris, em que Kika está lá no estádio do Saint-Germain. E ela pergunta, ai, meninos, na hora de tirar foto, grita. Qual que é seu jogador favorito? Mbappé! E o Neymar? Bem feito. Depois, quando eles chegam lá no camarim, numa área VIP, sei lá, tem uma camisa do Neymar. Aí eles, uau, uau, Neymar, Neymar. Aí chega sem sal. Estou trabalhando em Paris e vim dar uma passadinha aqui no jogo de futebol da minha irmã. É que eu estava trabalhando com a L'Oreal. A gente hoje sabe o que ela estava preparando, né? Aquele desfile. Que, inclusive, eu reagi aqui. E, ó, que videozão. Pode ir lá assistir, caso não tenha visto. Se já viu, veja de novo. E a Kim, olha, a gente vai conhecer um jogador, hein? Que jogador que a gente vai conhecer, hein? A gente sabe que agora a Kim fez campanha com a Skims. Chamando o Neymar e mais dois outros jogadores. Que sabor de campanha. Ah! Aí, do nada, aparece o Neymar pra fazer um FaceTime com a Kim. Não entendi o que ele falou. E a Kim, ai, ele foi tão legal. Ele estava se recuperando de uma série. O restinho aí veio falar com a gente e o Gaines. Ia chamar ele já, né, Kika? Pra fazer a campanha com você, né, safada? Não pega o Neymar, não, Kika. Ele é o Tristan Thompson do Brasil, entendeu? Se bem que você gosta do Tristan, né, safada? Nossa, Kika. Você vai perder meu respeito? Depois, aparece um tal de Marquinhos. Ele é brasileiro? Não sei. E lá no camarim, aparece um cara que ele estava meio que cuidando das crianças. E eu pensei, gente, será que esse que é o Mene? Que é o babá macho das crianças? Do santo, especificamente? E, nossa, Kika. Que... Ó. Pesão! Que homão! Nossa! Parabéns, Kika, pela escalação. Parabéns! E aí, a Kika ainda deu um depoimento muito pessoal do santo, falando o seguinte. Que ele tem o timezinho dele de futebol na escola e o bichinho nunca marcou um gol. Depois dessa viagem, o santo marcou três gols. A mãe soube inspirar o filho, né? Aí eu achei bonitinho, tá? A Kika traz esse detalhe. Que ela é uma mãe orgulhosa. Agora, a gente vai pra uma parte surpreendente do episódio, tá? A boa filha sem glúten, a casa torna. Que é a Kourtney fazendo um ensaio pra Leme. Ela tirando foto, né? Esperta. Pra não ter que abrir a boca e ter mais esforço mínimo pra trabalhar. E ela também resolveu mostrar como que é um dia do trabalho dela. Que ela tá lançando essas balinhas. Que não deve dar efeito nenhum, né? Placebo puro. Ela, ai, que a Leme tá crescendo. E aí, agora a gente vai fazer minha vitamina mundialmente conhecida. Gente, eu amo a Kourtney. Não dá pra odiar ela, sabe? Ai, meu segredinho, gente. Eu começo devagar. Ai, vai pra rápido. E depois devagar, de novo, no liquidificador. Depois ela senta no sofá pra ler comentário dos haters. E eu amei a roupa dela, tá? Tá com uma calça jeans e amarrou o sapatinho. E uma blusa que eu tenho uma nessa vibe. Acho que eu vou imitar o look da Kourtney. Aí, ela falou que tá com sono e que ela não tá tomando matcha. Porque matcha tem cafeína. Gente, coitada da sem glúten, né? Não tomando matcha dela. Ela que loves matcha. E aí, um dos comentários dizia assim. Ah, a Skardash podia aposentar. Aí a Kourtney, ai, eu ia amar. Ai, eu ia amar se aposentasse. E tem um que fala assim. Ai, que ela tem essas balinhas, mas ela nunca come, né? Ai, ela vai, come a bala e cospe no copo assim, ó. Gente, eu queria saber onde tá esse vídeo. Porque não apareceu no meu feed. Ela também deu uma lição de vídeo, né? Falando que o hate bobinho não incomoda ela. Ela só incomoda quando é intenso demais. E eu ainda quero saber que dieta é essa que não pode tomar cafeína. Ai, aparece depois Scott e Man. Nossa, eu tô cansada da cara do Scott já, tá? Nossa senhora. Eles tão num carrão, parece uma van, não parece nem um carro. Cinco da manhã. É porque eles tão indo fazer a cirurgia do Scott, né? E o Scott revela que ele fez vasectomia. Ah, Scott dá de presente pro Tristan a vasectomia? E quando ele chega lá no hospital, a Mama Cris tem uma... É... Transtorno de estresse pós-traumático. Que foi lá que ela fez a cirurgia dela do quadril, né? E eu achei muito fofinha a Mama Cris cuidar do Scott. Porque o Scott já é da família, né, gente? E ela lá, conversando com a Cante Vermeira, falando assim... Gente, cuidado, viu? Que o Scott já é boca de sacola misturado com boca de ovo, né? Que ele fala assim... Ele fala assim... Aí, a Mama Cris falou assim... Gente, não leve em consideração o que o Scott falar depois da anestesia, tá? Aí o Scott... Ah, Mama Cris! Vai cortar meu bilal fora? Precisa de uma ferramenta maior. Gente, o Scott é tão tosco... Que ele fica engraçado, tá? O Scott depois recebe uma ligação da Kika. Aí a Kika, love you! Good luck! Aí ele... I love you, Mama Cris! I love you, Scott! Aí a Kika tava falando pra mim, tá? Não era pra você, Mama Cris. Ele é meio criança, né? Hoje em dia ele é inofensivo. Então, assim... Eu aceito mais ele, tá? Na família. Aí a Mama Cris vai lá... Dá um... Ela faz assim, ó... Tipo, dobra pra... Acho que dá um beijo no Scott. Ele... Não, Mama Cris! Esse hips aí, hein? Don't lie, ó! É uma que eles dão um chutão pra cima, menina! Valeu a pena a cirurgia do quadril, né, hein? Nossa Senhora! A véia está com as juntas lubrificadas. Depois o Scott volta lá da sala de cirurgia... Com a maior boca de ovo do mundo... Ele lá na cama deitado assim, ó... Aí depois ele já aparece de boné... Gente, eu não entendi. E ele tá assim... Nossa, Mama Cris igual o Sonic... Depois colocou esse quadril novo... Ai, gente... E depois de muito rir... Vamos à tristeza e à depressão, né? Porque chegou a sensal com o Scott de novo. Ela falou assim... Ai, a conversa que eu tive com o Scott foi muito importante, sabe? Porque a gente falou de ansiedade... Eu sei que ele tá num momento mais ansioso... E aí eu queria marcar com ele um banho de som. Mais uma vez ela explora os limites do quão pique ela consegue ser. E aí... É um banho de som com cubucas de cristal. O Scott não deixa a mulher falar enquanto ela tá lá explicando o ritual. Aí vai, ele dormiu na meditação e a sensação... Ai, não quero fazer isso mais com o Scott. Eu prefiro fazer sozinha. Não só como as outras garotas que tem banho de som com cubuca de cristal. Ai, vamos passar? Vamos uma parte boa de novo que é Malika e Chloe. As amigas saem pra jantar. Eu amo essa amizade. Sai pra comer, né? Não sei se era jantar, não. A Malika fica assim... Ô, Chloe... Sua vida é sempre assim? Isso é alegria? Aí a Chloe não entendi. Ai, não. Que o Twister se mudou oficialmente pra casa do lado. Então ele praticamente só dorme na casa dele, né? Que na casa da Chloe é onde ele passa o dia. Aí a Malika tá assim... Olha, Chloe... Eu quero que a gente vá na Target. Tenha um almoço de amigas e irmãs. Uma massagem. Eu quero você fazendo coisas diferentes. Viva, mulher! Coloca um pouco de vida dentro da sua rotina. Quero você se divertindo. Que faça coisas por você. Quando eu tava assistindo, eu achei que a Malika tava chamando o Twister pra fazer essas coisas tudo com elas. Graças a Deus, a Malika não é maluca. E ela tem um pouco de senso. Um pouco não. Muito senso na cabeça dela. Ela fica assim... Ô, Chloe, que você era a alma da festa. Aí a Chloe... Eu ainda sou a Malika de que festa, Chloe? Te manca, mulher? E a Chloe fica assim... Ai, que lindo momento, Malika. Eu tô tão prospectivazinha. Indo na minha casinha com meus filhos. Aí a Malika tá assim... Ô, Chloe... Tipo assim... Eu entendo. Mas você tem que praticar a pessoa que você quer ser também, sabe? Uma pessoa mais leve, que fala além de Twister, a Mari... Problema, 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 problema... Aí a Coco... Gente, mas eu vou pra onde? Com que energia? Eu não vejo muita graça nisso. Depois a Chloe vai contra a conversa que a Mama Cris teve com ela sobre o Twister. E aí a Chloe dá aquela frase impactante que ela soltou nos episódios anteriores. Né? Que seria tipo o sneak peek. A prévia do próximo episódio. Se alguém como o Twister tivesse feito o que ele fez com a True... Eu ia cortar o Bilal desse homem fora. E eu ia fazer isso rindo. Ah... Ah! Como eu amo a Chloe raivosa. Eu acho que a Chloe já deve tá cansada de falar disso, né? E eu super entendo. Eu passei por um momento, assim... Não muito legal recentemente. E aí eu fiquei forçando. Tipo... Falei várias vezes com várias pessoas sobre tudo que tava acontecendo. Mas eu acho que era um jeito de eu digerir o que tava acontecendo. Aí a Chloe falou assim de novo. Ai, sobre essa situação, né? Do Twister ter me traído, engravidado outra mulher. Enquanto a gente tava planejando ter um bebê via barriga de aluguel. Em segredo. E aí depois sai a notícia que ele tinha engravidado uma mulher. E agora o que eu faço com esse neném? Meu Deus, um neném novo na minha vida. E tudo se repetindo. O Twister me traindo, etc e tal. Passou nem seis meses. Agora a gente tá amigo. A mãe dele faleceu. A gente se aproximou. Mas ainda é uma relação estranha. Porque ele parece ser meu namorado. Todo mundo quer que ele seja meu namorado. Mas ele não é meu namorado. Estou cansada. Nossa, e eu super entendi o cansaço do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. E a Chloe... Ai, gente, nessa hora eu quis tanto abraçar a Chloe. Que ela falou assim... Olha, eu quero sentir orgulho. Sabe? Da pessoa que vai estar do meu lado. Eu quero entrar num lugar e não quero que as pessoas riam de mim. Eu falo, ah lá, chegou a fracassada, a fraca. Aí a Malika, ei. Ei, irmã. Você não é fraca. Olha tudo que você passou. E ainda assim você consegue olhar nos olhos da pessoa que causou tudo isso na sua vida. E ter compaixão. Eu gosto da Malika, né? Não tem como não gostar da Malika maluca. Aí a Chloe. Nossa. Que orgulho do meu cristal. Vou até lubrificar aqui. Ela falou assim... Olha, Malika. Sabe o que que é? Eu não me sinto mais atraída pelo Tristan. Tipo, eu sei que ele é bonito, sabe? Uma estátua de homem. Mas eu não sinto vontade de beijar a boca dele. Obrigado, Deus. Por me dar essas palavras saindo da boca da Chloe. E tipo assim, o jeito que ela falou isso foi muito bonito. Porque ela não foi defensiva. Igual quando ela conversa com as irmãs ou com a Mama Cris. Porque era a Malika, né? Era ali um ambiente seguro pra ela falar sobre os sentimentos. E a Malika foi tão bonito o gesto dela. Que ela olhou nos olhos da Chloe e falou assim... Sim, Chloe. Você tem noção do quão importante é isso que você tá me dizendo? Deixa essa mensagem assim, ó. Baixar. Vamos absorver essa mensagem, Chloe? Eu amo uma amizade. E a Chloe, de novo, repete assim... Ai, quer fazer Deus rir? Conte a ele seus planos. Mas, Deus, eu não tenho planos. Não venha rir de mim. Continuando sobre o assunto de macho. A Chloe falou assim... Não, é nunca. Mas, no momento, eu não quero ter um macho. Gente, deixa a mulher ficar solteira também, né? Nossa, se ela quiser, beleza. E assim, ó... Amarramos o episódio. E no próximo a gente vai ter... Mami e Chloe. Brigando que a Chloe atrapalhou o dia dela como vó. A Kika falando sobre a American Horror Story. E a Mami e a Chloe brigam de novo. Mas, dessa vez, é uma briga entre empresária e agenciada. Mama Cris é empresária, Chloe é agenciada. E muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada aos cristais membros. E um beijo, neném. Tchau. Obrigado.